A gente já tá em casa, mas a Isabelio não consegue se cegar, mas valeu a pena, né mãe? A gente tá bonita, tá bem chique. A gente tá bonita, né Guilá? Tá uma fofa com esse laço aí na cabeça. Tinha um de laranja? A Graciela de Babosa foi. Tá de novo, Mariana? Vai lá. Aqui amiga, ali é a frase. Vai em cada degrau. Ryo, eu vou! Tchau. Se inscreva no canal. 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 Gravei um vídeo hoje contando pra vocês o que que aconteceu. Né? Porque eu acho que se eu postasse um vídeo aleatório. De rotina. Eu acho que iria ficar vaga. E as pessoas iriam ficar perguntando. Ué, mas você falou que ela tava internada. O que que aconteceu? Aí eu expliquei tudo em vídeo. E também não é a última vez, gente, que eu vou falar, tá? Sobre esse assunto. Porque é algo que dói. E que vai doer todos os dias. Mas o quanto menos puder, né? Ficar falando. A gente evita. E é isso. Isso é pra quê? Cortou o celular. Pra quê? Piscina. Tá bom. Gente, que garota independente. Não é a mamãe que passa, não? Sim. Ah! Passa. É a furbação, cara. Tu vai pra onde? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.